O prefeito Pedrinho Eliseu esteve na tarde de hoje, 1º de dezembro, atendendo a um convite da Escola do Serviço Social da Indústria, o SESI, para responder a questões referentes à administração pública, formuladas por alunos dos 4º anos de ensino fundamental da unidade educacional, durante um processo de aprendizado multidisciplinar. História, geografia, incluindo o projeto de matemática, ele fala para a professora, mas todas essas perguntas que foram levantadas, foram deles, não foram nós que levantamos. É lógico que a gente aperfeiçoa a língua portuguesa, a colocação, mas as dúvidas eram muitas, eram deles. Coisas que às vezes a gente procura na lei, responde, mas eles queriam mais. Ivana, você gostou que o prefeito veio aqui falar com vocês? Sim, foi ótimo, e respondeu várias dúvidas que eu tinha. E a pergunta que você fez para ele, é que você mesmo fez? Sim, e também tinha mais duas que eu tinha feito, que outros alunos falaram. E após esclarecer as dúvidas dos alunos, o prefeito finalizou, deixando uma mensagem e um convite a eles. E a cidade só vai ser melhor se esse espírito de amor morrer no nosso coração. Quando estiver o amor, ali estará aquilo de mais importante que a gente tem. Então, estudem, respeitem seus pais, seus professores, e acima de tudo, amem. Que o amor nunca se insere. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, e quero devolver o convite agora. Quero que vocês levem eles um dia lá no gabinete, para conhecer onde eu trabalho, tomar um café e uma água comigo lá. Tá bom? Deus abençoe.